Olá meus amores sejam bem-vindos ao canal do Marco Silva. Eu sou Barbudinho e hoje eu vou ensinar para vocês aquela receita marota de deixar água na boca. Então sem mais demora, porra para os nossos ingredientes e roda a vinheta. Olá meus amores sejam bem-vindos às receitas do Marco Silva. Hoje eu trago para vocês esta batata deliciosa que é a batata Dulce. É uma batata muito fácil de fazer, não tem muito segredo. Então se vocês quiserem saber, venham connosco aprender como se faz a nossa receitinha. E não se esqueçam de inscrever no nosso canal, deixar o vosso like e dar aquele sininho para continuar a receber as nossas notificações. Tá bom? Então, beijinhos e bora lá para a nossa receita. Para a receita de hoje nós temos os seguintes ingredientes. 1 kg de batata descascada e cortada em bocados. 100 gramas de margarina. 3 gemas de ovo. 1 noz-moscada. Vamos ralar com o ralador. Ou vocês podem comprar noz-moscada também em pó. Sal a gosto. E pimenta branca moída na hora. Olá de novo, meus amores. Já deixou aí o vosso like? Se inscreveu no nosso canal? Ativou o sininho? Então, bora lá para a nossa preparação. Então, roda a vinheta. Em um tacho, vamos levar ao fogão, vamos cozer a nossa batata com água. Somente água. Vamos cozer a nossa batata por 30 minutos. Depois da nossa batata cozida, escorremos a nossa água e vamos triturar. Eu vou fazer o meu puré com esta espécie de colher. Não sei como é que se chama. Mas vocês podem fazer com um passivite ou com outro tipo de utensílio. Há vários utensílios que nós encontramos. Eu tenho este e tenho outros tipos, só que eu acho mais prático este. Depois do nosso puré, vamos temperar. Vamos colocar a margarina. Já triturei e agora vou colocar os restantes ingredientes. Vamos temperar com sal. Vamos temperar com sal. Pimenta. Pimenta branca. Noz-moscada. Noz-moscada. Vocês podem utilizar noz-moscada mesmo esta nozinha ou comprar já moída. Vamos ralar com o nosso ralador. Noz-moscada dá aquele saborzinho mesmo top da nossa receitinha. Vamos misturar. Vamos misturar. Vamos em seguida colocar as nossas gemas do ovo batidas. E vamos misturando. Vem aqui ajudar a produção. Vamos misturar bem. Pronto. O nosso puré está prontinho. Para fazermos a nossa batata vamos utilizar um saco de pasteleiro ou confeiteiro, como preferirem. O pasteleiro aqui em Portugal e confeiteiro no Brasil. Então, e vamos utilizar uma boquilha frisada. Ela é que vai dar o nosso desenho à nossa batata. Vamos deixar amornar o nosso puré e em seguida colocar no nosso saco. Vamos já colocar aqui a nossa boquilha. Já preparadinha. E em seguida vamos colocar o nosso puré aqui. Depois do nosso puré morno vamos colocar no saco pasteleiro. Dobramos o saco e colocamos o nosso puré. Vamos colocar uma pequena quantidade para que possamos trabalhar melhor com o nosso saco. Em um tabuleiro para ir ao forno colocamos o tabuleiro untado com um pouquinho de óleo e vamos fazer as nossas batatas. Vou fazer aqui mais uma para vocês verem. Rodou. Vai subindo. Mais uma vez. Sem peças. E vamos vazando até finalizar as nossas, o nosso puré, né? Então... Parece um suspiro a nossa batata. Vocês podem fazer melhor ou mais pequenas. Agora... messages... Senhoras e santos. Pessoal... tomates... tomates... circil... com.. tomates... ? Esautres... em casa... colocadas no tabuleiro, vamos levar ao forno a 180 graus por hora. Tchau!